Maria Laura, uma garotinha de apenas 7 anos, viralizou nas redes sociais fazendo uma campanha em busca do Luke, um shih tzu de 7 meses que tinha desaparecido na última segunda-feira. A relação de afeto entre tutores e seus bichinhos mobilizou vários seguidores a encontrar o pet. Agora a gente vai saber o final dessa história. O nome do cachorrinho é Luke, ele está desaparecido. Ontem ele deve ter fugido. E eu estou com muita saudade dele. O vídeo que repercutiu nas redes sociais e que comoveu muito os terezinenses mostra a pequena Maria Laura, de 7 anos, fazendo um apelo para encontrar o seu bichinho de estimação que desapareceu nesta quinta-feira. Opa! Mas esse sorriso no rosto da garotinha indica que temos boas notícias. E foi no início da tarde desta sexta-feira que o Luke voltou para os braços da sua tutora que está aqui super feliz. Né, Maria Laura? Conta o que foi que você sentiu quando viu o Luke de volta. Muita felicidade. Por quê? Porque ele é meu parceirinho. Eu amo tanto ele. E quando o Luke fugiu da sua casa, o que foi que você sentiu? Muita dor no coração. O cachorrinho havia fugido de casa durante um momento de distração da família, enquanto o portão de casa estava aberto. Luke caminhou em torno de oito ruas até parar na casa de uma empresária, que decidiu divulgar a foto do cachorro nas redes sociais. Graças às redes sociais, né? Agradeço. E é muito importante as redes sociais nesse caso. Então, a pessoa que encontrou o Luke, ela postou nas redes sociais que tinha encontrado um pet. A sorte também que ele estava com uma coleirinha, né? Destacou. E aí eu fui atrás. Esta psicóloga comenta sobre a importância de um animal de estimação na vida de uma criança. Tem a capacidade de reduzir os pensamentos negativos, como também podem contribuir para melhorar sentimentos de pessoas com depressão, ansiedade, solidão, tristeza e angústia. Agora, a Maria Laura é só amor e gratidão. Muito obrigada por achar meu cachorrinho que eu tanto amo. Meu Deus, que lindo Luke a Maria Laura e que bom esse final feliz. Realmente essa relação de afetividade entre tutores e animais é muito importante, como disse a psicóloga.